O curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo trouxe para os alunos o seminário sobre comércio eletrônico e organização mundial do comércio, considerando a importância do tema nas negociações atuais e a agenda prevista para a discussão ao final deste ano. É um tema muito atual que precisa estar dentro do debate acadêmico, porque por um lado, de fato, a gente tem um crescimento muito expressivo do comércio eletrônico em termos de que prestação de serviços, mesmo vendas e entrega de produtos, cada vez mais se dá pelo meio do comércio eletrônico. Ou seja, um tema que fica na interface entre o comércio internacional e questões relacionadas à governança da internet, de privacidade e proteção de dados pessoais. Nosso objetivo aqui é trazer as duas agendas juntos, fazer com que os dois lados aprendam um com o outro e mais do que isso, aproximar movimentos sociais que têm trabalhado historicamente, de um lado, com questões de comércio e de outro lado, com questões de governança da internet, privacidade e proteção de dados pessoais, para que possam intervir com maior qualidade nas negociações de comércio que estão por vir. É uma discussão que já tem algum tempo, mas ela sempre foi tratada como uma maneira de... não como uma negociação, mas sim como um exame da matéria, um estudo desse tema, que era um tema incipiente quando esse mandato começou, mas mais recentemente esse tema aumentou de importância. Alguns acordos internacionais começaram a discutir regras sobre esse assunto. Regras não diretamente aplicáveis às empresas, mas na verdade que disciplinam o tipo de regulamentação que os governos podem fazer sobre o comércio eletrônico e sobre as empresas. A economia informacional é fortemente baseada em dados pessoais. Então essas corporações, elas tendem a declarar que a privacidade morreu ou inverter a lógica da privacidade. Hoje 1% da população detém 50% de toda a renda mundial, justamente em função dessa política adotada pelas empresas transnacionais. Eles querem aprofundar isso, querem controlar a cidadania, querem controlar a população, saber os seus gostos, seus hábitos, onde você frequenta, de quem você é amigo e tendo o monopólio dessas informações, decidir a sua vida. Uma das hipóteses que se cogita é se esses temas, eles deveriam ser objeto de regulação por meio de tratados internacionais de comércio ou eles deveriam ser regulados em outros tipos de tratados internacionais ou só mesmo através de leis domésticas, leis locais que levaram em consideração as particularidades de cada país e até mesmo os aspectos culturais. A nossa ideia é tentar equilibrar a preservação de um espaço para maior difusão do comércio eletrônico com a proteção do usuário desse comércio. Desde julho do ano passado, com o impasse nas negociações, nos acordos mega regionais, esse tema volta para a agenda da OMC e volta na agenda da OMC de uma forma diferente, colado com alguns temas como desenvolvimento, pequenas e médias empresas, entre outras questões particulares. Então a expectativa é que esse seja um dos grandes temas na mesa de negociações em dezembro na Ministerial em Buenos Aires.